Aí moçada, só pra falar um negócio pra vocês, vota no PT de novo, todo mundo tá na modinha de fazer selfie, aí aqui ó agora, o que nós estamos fazendo aqui ó, empregado largou eu na mão, sumiu por quê? Porque a Bolsa Família dá mais, é melhor pra trabalhar do que ganhar a Bolsa Família, do que agarrar no serviço ó, tá aqui o tonto cortando capim, tomando ferro, perdendo o dia de serviço, por causa de votar nessa porcaria, desse governinho morfético aqui desse PT aí, vota neles de novo pra ver o que acontece, vai parar o mundo, vai parar o Brasil, esses caras não tem noção do que eles estão fazendo, olha aqui a mão do tonto ó como é que tá, não é desculpa nenhuma de não trabalhar, não é que não tem gente pra mexer com as coisas, acabou funcionar, acabou tudo, todo mundo encostado, o mundo tá vagabundo hoje por causa do SPT, vagabundo aíado do inferno, porcariado, morfético, de uma desgraçada, bota nela de novo, bota ela lá de novo pra fazer essas coisas, aí o que que acontece, acabou tudo, acabou tudo o mundo, o mundo tá parando, porcariado do inferno, mundi deschaiada.